Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ouça, quando ele era um filhote Quando eu era um filhote Foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esfaciava a savana depois da refeição Era só eu chegar e era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que becheu-me Que becheu! Quis mudar meu nome Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu... Ei, pumba, na frente das crianças, não Ah, desculpe Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Quem vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso aí, garoto Isso é viver Quero aprender Ratuna Matata